Olá, mulheres lindas, sejam bem-vindas a mais um Mulher e Teologia. Hoje estou aqui com a pastora Ju, estou aqui com a pastora Adri e juntas nós vamos fazer os cinco passos do estudo bíblico em cinco minutos cada um. Então, pegue agora o seu planner. Cadê o planner, meninas? Pegaram o planner e abra a sua bíblia no Salmos 1.1, que é o que nós vamos fazer. Passo 1, paráfrase, simplificando o texto. É nesse momento que você vai pegar todas as versões de bíblia que você tem. Almeida, NVI, NVT, a mensagem. Por quê? Porque é importante que você leia esse versículo, esse texto em todas as versões. Nós estamos estudando o Salmo 1, então você vai ler o Salmo 1 inteiro e vai focar no nosso versículo que foi sorteado, que foi o da pastora Adri, o Salmos 1.1, tá bom? Então, nós vamos ler esse versículo. A pastora tem qual versão? Almeida. Almeida, vamos ler na Almeida. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Muito bom. Eu é NVI. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Você viu? Por que a gente faz essa leitura em diversas bíblias? Para que você entenda. Você precisa ler, você precisa entender, você precisa digerir. E o versículo, você vai pegar ele e vai simplificar. Como? Trocando as palavras por sinônimos. É um exercício muito fácil. Quando a gente tem que pensar na palavra, a gente precisa entender. Então, você vai fazer em uma frase esse mesmo versículo de uma forma mais simples. Vamos lá, pastora Adri, como ficou a sua? Leia no seu planner a nossa paráfra. Meu, ficou assim. Abençoado com felicidade é um homem que não segue o conselho dos maus, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores e nem se assenta na reunião dos escarnecedores. Viu? Primeira paráfrase. Vocês viram que ficou bem parecida, mas não igual. Vamos lá. O meu ficou assim. Precisamos tomar o cuidado de não ouvir este conselho, não andar neste caminho e nem estacionar nossa vida ou nossa mente, mas assim como o servo bem-aventurado tem o seu desejo na palavra de Deus, assim devemos ser. Vocês viram mais uma? Não ficou igual, mas tem o mesmo significado ali, o mesmo sentido. E a minha foi. Feliz é aquele que não anda, não ouve e nem se assenta à mesa de quem não ama a Deus. A sua ficou mais sucinta. Tá vendo? Ficou mais sucinta e assim, pá, pá, pá. E é isso que você tem que fazer. É fácil, né meninas? Vocês entenderam? Sim. Eu entendi, você também precisa entender. Após fazer isso, você vai ver que no cantinho do seu planner, do lado esquerdo, tem uma abinha escrita, observações. Lá nós vamos colocar a nossa pesquisa bíblica. O que nós encontramos em comentários, o que nós achamos de mais relevante nesse versículo, nesse texto, né? As curiosidades. Curiosidades. Às vezes tem umas coisas muito legais, assim, nas palavras. E nesse salmo, eu queria começar com a introdução. O pastor Adri sempre fez pra gente, o que você encontrou a respeito do salmo? É um salmo de sabedoria. Tá dividido em duas partes. O versículo 1 ao 3 é uma parte que fala do homem justo. E depois do 4 ao 6 fala do destino dos maus. É um salmo que é um prefácio aos cânticos, né? É um começo. E a autoria, e quando ele foi escrito, é desconhecida. Tem várias vertentes que falam que se foi pré ou pós-exílico, não tem uma coisa, não tem uma, um conceito de como foi escrito, é. Um contexto, assim, claro, né? Não, de quando foi, não tem. Não consegui localizar, não. Eu achei algumas coisas que falam que ele foi escrito antes de Jeremias. Eu também, achei que só isso, pode ter escrito antes de Jeremias, mas nada mais. E, então, essa é a nossa introdução. E eu tava conversando até com a pastora Ju também, que uma coisa muito interessante no salmo é que ele começa com a frase... Bem-aventurado. Né? Ou bem-aventurado, ou feliz. E é uma frase muito forte no hebraico. Ela tem um significado que desperta. Você fala, oba! O que que acontece no salmo 1,1? Qual é a primeira palavra? Bem-aventurado. E o que quer dizer, pastora? Você encontrou aí uma coisa legal? É, eu coloquei, eu achei aqui em hebraico, é Asher. Achei. As-chei. Eu acho que é assim que fala. Tudo bem, a gente entende. É o nosso estudo bíblico. Eu não sei falar muito bem aqui no hebraico. E eu peguei algumas palavras. O justo é sadique, em hebraico. Ímpio é re-shayim. Pecador é ratã. Algumas palavras em hebraico que eu achei bem interessante. E também fala dos três espíritos, mas aí depois a gente vai entrar nisso não. Você não tinha achado bem-aventurado? Tinha uma coisa legal. O que eu achei, eu achei bem simples, né? Mas é interessante. Fala que é feliz. Como é feliz. É uma alegria extrema. É um estado de bem-aventurança. É um sentimento muito bom que acontece aqui dentro. E ele valoriza. Eu achei interessante porque o Salmo começa falando. Nossa, bem-aventurado. Como é feliz. E quem é feliz desse jeito? Como ser bem-aventurado, né? Quem é essa pessoa bem-aventurada que é feliz, que é plena, que é satisfeita? E aí que entra a questão do nosso versículo, né? O estudo do versículo. Tem essa pessoa. Fala o que ela tem que fazer. E o versículo fala. Essa pessoa, ela não... Vocês viram aí uns três nãos, alguma coisa? Três nãos. Não andar, não deiter-se e não assentar-se. Os três nãos também. Olha como isso fixa essa curiosidade. E os três perigos também. Depois a gente fala na relação. A pessoa que é bem-aventurada é a que não cede... Não anda, não detém-se e não se assenta. E acabou o tempo. Nossa, amor. Estava tão legal vocês. Doem noção do não. Passo 2. Significado. Isso significa que... Agora que nós fizemos a nossa paráfrase, nós lemos, precisamos saber o que isso significa. Vamos traduzir. É a famosa lição de moral, né? A gente vai escrever em uma frase qual é a lição de moral desse versículo. Vamos lá, pastora Gil. Qual é a sua lição de moral? O que você aprendeu nesse salmo, focando nesse versículo? Nós precisamos tomar o cuidado de não ouvir este conselho, não andar neste caminho e nem estacionar a nossa vida ou a nossa mente, mas assim como o servo bem-aventurado tem o desejo da palavra de Deus. Muito bom. Vocês já vão entender porque nós estamos falando isso. Vamos lá? A bênção está sobre aqueles que se abstêm de andar segundo a verdade daqueles que deliberadamente escolhem a vida de pecado. Quem você é e com quem você anda? Observem, nós estávamos falando agora no passo 1, na paráfrase, a respeito do contraste que tem entre o justo e o ímpio nesse versículo, né? Porque ele traça um contraste acentuado entre os justos e os ímpios. Os ímpios perecem, mas os justos prosperam e são felizes. E quem é esse justo que nós estávamos falando? Aquele que não. Aquele que não. E aquele que não. Aquele que tem os três, não. Não o quê? Ele não anda, ele não se detém, ele não se assenta. E o que mais? O que a gente pode dizer desses não? Vamos dar uma paráfrase dos não. Não o quê? Vamos lá, sinônimos. Não ande com aquele que não é. Não anda. Não caminhe. Não caminhe. Não pare. Não pare. Não estacione. Não estacione para bater um papo. E não se assente. Esse se assentar, o meu eu coloquei habita. Não habite. Não permaneça. Não permaneça. Não, sabe? Não cria ali o seu vínculo. O vínculo, né? Exatamente. Vocês veem? Isso está aqui nesse versículo. Os três não. Eu até falei que eu tinha um nome engraçado. A trilogia poética do pecador. O que o homem bem-aventurado não deve fazer. É uma coisa muito simples. Porque o Salmo nos apresenta dois caminhos. Esse caminho do ímpio e o caminho do justo. Que é a lei, né? Meditar na lei do Senhor. De dia e de noite, né? Que é o fim do Salmo. Então, você não deve fazer isso. O que esse versículo está falando. E olha como é simples esse significado. E nós podemos trazer para a nossa vida hoje. Porque isso acontece de várias formas. Mas isso você vai ver agora no passo três. Temos aqui bíblias lindas. Mulheres, mostrem aí, meninas. Essas bíblias maravilhosas. Eu quero falar, se você não tem bíblia, você precisa investir em você. Então, clica aí no botãozinho, no link que está aí abaixo no site. Que você vai ser enviada para um lugar onde vão ter bíblias maravilhosas. Que nós queremos compartilhar. Vocês estão vendo? Então, clica lá e aproveita que é promoção nessa semana, tá bom? Passo três. Relação. Como isso acontece nos dias de hoje. Agora que você fez a sua paráfrase. Você fez o seu significado. Você precisa entender o que isso tem a ver com a sua vida. Como isso se aplica. Em que circunstância. Então, é nesse momento que nós vamos trazer para os dias de hoje, né? Como nós podemos usar isso? Certo, meninas? Eu queria que a pastora Ju lesse a relação dela para nós. É, a gente já falou sobre isso no começo. Mas eu queria frisar bem. Só existem dois caminhos. Não tem caminho do meio. Não tem coluna do meio. Só existem dois caminhos. O caminho do justo, que é conhecido por Deus. E ele caminha conosco. E o caminho do ímpio, que conduz a ruína e a perdição eterna. Sim. Exatamente isso. É até interessante, porque eu vou ler aqui para vocês. Olha. Quem é bem-aventurado não anda no caminho do ímpio. E muitas pessoas querem ser abençoadas, bem-aventuradas. Mas estão no caminho errado. E uma coisa não combina com a outra. Ou você está no caminho do justo, como a pastora disse, os dois caminhos. Ou você está no caminho do ímpio. É possível, pastora Adri, estar no caminho do ímpio? Como eu posso estar no caminho do ímpio? O que o ímpio faz que esse salmo, que esse versículo nos revela? Pode ser doutrina contrária à palavra de Deus. Às vezes você compactua com aquilo. Você pega uma doutrina que você... Se você não tem certeza, o nosso filtro sempre tem que ser a palavra de Deus. Peraí, deixa eu ver se o que a palavra de Deus me fala sobre isso. Tem que ser... Você sempre tem que usar ela como seu filtro. Então, às vezes, a gente compactua com algumas doutrinas que são contrárias à palavra de Deus. A gente não sabe nem o que a Bíblia está falando sobre aquilo. E vai lá e compactua. Não, é isso mesmo. Defende, levanta causas, às vezes, que são contrárias à palavra de Deus. É uma das maneiras que você pode, sem perceber, você está, de repente, andando no caminho dos ímpios, né? Outra maneira também é você procurar conselho. Você vai e procura aconselhamento se tem aquela pessoa que você gosta muito. Ela é uma pessoa da paz, é uma pessoa legal, você gosta dela. Aí você procura aconselhamento, só que ela não serve a Deus. E aí, o que aconselhamento ela pode te dar? Dez princípios diferentes, né? Princípios diferentes, ideias diferentes, né? Ela é mentorada por outros tipos de doutrinas. E aí, você vai procurar aconselhamento. E aí, é uma outra forma de você estar... Acaba arrumando outro problema, em vez de... É. Aí, você olha e fala, Senhor, eu não sou bem-aventurada. É. E aí, nesse salmo, ele nos explica que existem dois caminhos. Ou você anda pelo do ímpio, ou você anda pelo do justo. E como nós estávamos conversando, pastora Dru... Pastora Dru. Ó, já... Drico! Drico! Pastora Dru! Dribar! Dribar! Eu vou falar, dá um tempo, tá acabando. Não agir como eles agem. Porque muitas vezes, nós, sem querer, como falou a respeito de se assentar na mesa, é verdade. Voltando, agora estamos recompostas, estamos bem. Eu quero continuar agora com a pastora Ju, falando a respeito desse tópico, né? Porque, como a gente estava falando, existem maneiras de nós estarmos no caminho errado. A pastora Dru falou sobre o conselho. Pastora Ju, é possível agir como ímpio? Assim, mas eu sou justo, eu sou bem-aventurado. Tem como cair na lábia dele sem querer? É, sim. Aquela velha história do, ah, isso aqui não tem nada a ver. Ah, aquilo ali não tem problema. Acho que a Adri falou muito claro essa questão do que é e do que não é, do conselho, do que é necessário, do que não é, de como ser e como não ser. Então, a gente precisa realmente prestar atenção em como nós, como está o nosso filtro. Se a gente está tendo esse filtro da pela palavra. Ah, e se eu tenho dúvida, muitas vezes as pessoas ficam procurando em outras coisas que nós temos na palavra bem claras, né? Vamos dizer, as regras, né? De um bom cristão. A palavra, ela é clara e não tem nada de complicado você estudando ela, você vai ver que nada foge a palavra. Para todas as nossas dúvidas, se você tem alguma dúvida, procura na palavra do Senhor, ore, busque a Deus. Se for uma coisa muito complexa, peça que o Espírito Santo te gui e te acompanhe. E é muito melhor do que, muitas vezes, a gente pegar conselhos ou agir conforme pessoas que a gente acha até que são pessoas bacanas. E, às vezes, elas nem têm a intenção de te fazer mal, mas aquilo que sai delas não é de Deus. Então, vai trazer a ruína. Ah, não resisti, olhou, olhou, tem. E o que também me chamou a atenção aqui, meninas, é que ele fala dos zombadores. Então, não é um ímpio comum, é o ímpio que está no caminho oposto ao caminho de Deus, mas é um ímpio que zomba ainda. Ele zomba da sua fé, ele zomba da sua fidelidade, ele zomba da sua maneira de ser, ele zomba da sua maneira de entregar ao Senhor, né? E isso acontece muito nos dias de hoje. Zomba do testemunho, né? Às vezes, você vai dar um testemunho de alguma coisa, fala, puxa, acabou. Ah, acabou. Passo 4. Exortação. O que fazer? O que eu faço mediante essa paráfrase, esse significado, essa relação com a minha vida? Agora é o momento em que você precisa tomar uma decisão e ter uma atitude diante de tudo isso. Bom, agora que você já sabe que existem dois caminhos, o caminho do ímpio e o caminho do justo, você precisa escolher, né? E eu quero te exortar hoje. O que é exortar? É chamar a pessoa para o lado e falar assim, ei, você está no caminho errado. Você precisa ter uma atitude diferente. É chamar em amor a ter uma nova, né, como é que se chama? Uma nova... Atitude. Atitude, vamos usar a palavra atitude. Diante do que você está passando. E a minha exortação é, rejeite o caminho do ímpio e aceite o caminho de Deus. Olha que simples, né, meninas? Então, todos os dias, esse caminho é nos propostos. Todos os dias, você tem a oportunidade de entrar por esse caminho ou não. E o mais interessante é que a palavra fala que esse caminho, ele é largo, né? Tem o caminho largo e o caminho estreito, mas isso eu falo na conclusão, vou deixar elas exortarem agora. Manda lá, pastor, exorta. Eu costumo dizer que quando a gente busca o conselho de alguém ou quando a gente busca alguém para nós convivermos, para nós termos uma amizade, para alguém que realmente seja próximo, olha os frutos dessa pessoa. Principalmente se você for se aconselhar, olha os frutos. O que que ela... Como que está a árvore dela? Como que ela age? Como que ela... Porque muitas vezes as pessoas falam uma coisa, mas agem de forma diferente. Então, como ela age? Se você vai procurar um aconselhamento, por exemplo, sobre casamento. Você vai procurar com uma pessoa que não é casada, que não tem uma estrutura, uma base? Não, você vai procurar com alguém que tenha uma família, que tenha uma estrutura, que já passou por experiências, que pode te acrescentar. Os mesmos princípios. Exatamente. Principalmente os princípios. Porque... E se os princípios delas estão baseados na Bíblia, né? São baseados em Deus. Porque mesmo que você precise de um aconselhamento médico, por exemplo, ela vai te aconselhar isso também. Então, eu acho que os frutos é o segredo. Como é os frutos dessa pessoa? Os frutos dela batem com o que a Bíblia diz que uma pessoa bem-aventurada nessa área, principalmente que você vai ser aconselhado... É. Então, acho que esse é o grande... Observar. Observe. Observar com quem você anda. Não ande, não pare e não se assente, mas observe os frutos. Exato. Então, seja mais atento com quem você tem andado. Observe. Vamos lá. Eu coloquei escolha, né? Escolher o caminho da verdade. Escolher a palavra de Deus. Escolher entre... Que o seu filtro seja a palavra de Deus. Então, a gente precisa ter uma escolha, né? Você escolhe não parar. Você escolhe não andar. Você escolhe não permanecer. Você escolhe se abster. A gente tem que fazer uma escolha diária. Todo dia você tem que fazer uma escolha, né? Uma escolha entre a alma e a carne e o espírito, né? Porque a nossa carne, a gente está numa eterna luta. Todo dia. E a escolha... É difícil a escolha. É difícil se abster, às vezes, né? É muito mais fácil você seguir igual todo mundo. Você não andar na contramão. Porque as pessoas, como a gente falou, diz carne, de zombar. Ah, lá vai o crente. Ah, não vai fazer isso porque é crente. Ou qualquer coisa desse tipo. Então, nós precisamos só ter uma escolha diária. Uma escolha de seguir a palavra de Deus. De ter a palavra de Deus como filtro. E de escolher estudar a palavra de Deus. Que também não é fácil você estudar a palavra de Deus todo dia. Não é fácil você meditar na lei do Senhor. Mas só que nós temos a recompensa de ser abençoado com felicidade. Não quer dizer que você não vai ter luta. Quer dizer que você vai ser abençoado com felicidade. Essa é a diferença. Você vai ter paz em meio à guerra, né? Que você vai aprender. Então, o caminho que a minha exortação é escolha. Escolha a verdade da palavra de Deus. Vocês perceberam que nós usamos verbos? Então, na sua frase de exortação, uma frase, né? Uma frase que você vai fazer, escolha um verbo para apontar essa atitude. Eu escolhi, rejeite o caminho do ímpio. A pastora escolheu, observe com quem você tem andado, né? E a pastora Adri falou, escolha corretamente. Então, essa é a nossa exortação. Passo 5. Conclusão. O que eu aprendi? Desafio. Esse é o momento que você vai fazer um resumo de tudo o que você aprendeu. Ou vai mostrar em um versículo esse significado de uma forma poética, bonita, né? Uma forma gostosa de ouvir. E eu fiz a minha conclusão. Eu coloquei, persevere. Continue sendo justo. Indo lá para o versículo 6 do Salmo 1, que nós estamos lendo. Diz assim, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. O Senhor, ele aprova o nosso caminho. Por isso, permaneça. Não mude de porta agora, de repente. Você está caminhando. Você fala, mas não está acontecendo. Acalma. Acalma. Aquieta seu coração. Porque o caminho do justo, ele prospera, pastora Adri, não é? E como está a sua conclusão? A minha ficou assim. Versículo 3. Não, versículo... É. Versículo 2. Que nossa satisfação e prazer devem ser na palavra. A bem-aventurança, que é esse mais do que feliz, não está ligada ao nosso comportamento, mas está ligada à obediência à palavra de Deus. O versículo 2 diz assim. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Então, a nossa satisfação não deve estar na palavra de Deus. Não deve ser uma obrigação, mas uma satisfação nós estarmos meditando na palavra de Deus. Temos esse tempo com a sua palavra. Porque quando a gente ora, é a gente falando com Deus. Mas quando a gente lê a palavra, é Deus falando conosco, né? É Deus conosco. Como eu disse no último, Emmanuel é Deus conosco. E agora, a palavra do Senhor. Quando a gente ouve, quando a gente lê, o Senhor fala conosco. Então, que seja essa a nossa satisfação. O nosso prazer em meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Como a gente estava conversando, quando você vai ministrar alguém, quando você vai orar, quando você vai... Tem qualquer oportunidade, a palavra do Senhor vem e te guarda o seu coração. Fica ecoando, né? Fica ecoando no seu coração, né? Ainda que você esteja passando por alguma situação, você puxa, agora eu não sei o que fazer. Aí, aquele estudo que você fez lá atrás, ele volta pra você mesmo pra te ensinar alguma coisa. Aquela de trazer memória, aquilo que nos dá esperança. Justamente isso. Como a gente vai poder trazer se a gente não medita, não estuda? Não sabe o que te traz esperança. Porque muitas pessoas nem sabem o que traz esperança. Pastor Gil, como ficou a sua conclusão? Eu me baseei em Deuteronômio 30, 19, a parte B do versículo. Que as duas coisas, esses dois caminhos estão diante de nós, todos os dias. E que aqui tá dizendo, escolhe, pois, a bênção. Escolhe, pois, o caminho do bem. Escolhe, pois, o caminho da justiça, né? E seja bem-aventurado. Porque é uma escolha, não é pra... Aquilo não é pra mim. Não, é pra todos. Tá diante de nós. É uma escolha. Então, escolhe bem a aventurança. Escolhe ser abençoado. Escolhe, pois, a bênção. Então, essa ficou a minha conclusão. Vocês viram? Elas fizeram um resumo, né? E deram, assim, o principal ensino que elas tiraram. E eu quero deixar aqui pra você um desafio. Porque você pode se desafiar. Eu quero te desafiar a meditar nessa semana na Palavra do Senhor. Porque é só por meio da Palavra que nós conhecemos o caminho. Não tem como você saber qual é o caminho do justo se você não medita na Palavra. Então, tira um tempo pra estudar com a gente. Nós vamos agora estourar um salmo. E essa é a sua oportunidade. Você vai anotar o salmo que nós vamos pegar e vai estudar nessa semana. Nós vamos fazer esse compromisso. É um desafio. Vamos lá, meninas? A Ju, joga. Vamos lá. Joga para nós. Você tá falando. Só tem três aqui, hein? Vai, eu estouro dessa vez. Só tem três, hein? Só tem três, meninas. Um, dois, três e... Vamos lá, eu quero essa. Tá vendo? Vamos lá. E aí? Calma aí. Põe essa dessa vez. E vai. Aperta daquele jeito especial. Olha lá. Um. Vamos ver, hein? Isso aí não, isso aí não. Vai lá. Lê, lê. É a sua letrinha. É a sua letrinha. Gente, eu fiz muito salmo. Salmo 91, 5. Não te assustarás do terror noturno nem da seta que voa de dia. Salmo 91, 5. A gente tem que ler o salmo 91 todinho. Nossa, mas esse aí a gente sabe de forma. Medo. Pra que ler isso daí, né? Então, você está desafiado a meditar nesse versículo. Você vai lá, clica aí. Eu vou pedir pra deixar no link o Telegram, o grupo do Face, todas as nossas mídias pra você participar e deixa lá a sua opinião a respeito desse salmo, que você tem pesquisado, que você tem meditado, o que você acha desse versículo. Acrescenta, porque na sexta-feira nós vamos nos reunir e vamos todo mundo juntar pra ver se tá legal. Uma outra coisa que eu falei pras meninas também, tira foto do seu planner, do que você estudou. Se você não tem o planner, adquira, porque faz muita diferença você ter, facilita muito, ainda mais nesses primeiros passos. Tá chegando um planner novo, 2.0 aí. Então, é uma coisa legal. Tira foto, posta lá. Isso vai incentivar outras mulheres também a trilharem esse caminho, a conhecerem e meditarem na palavra, que é uma coisa maravilhosa. Isso mesmo, nos sigam nas nossas mídias sociais, acompanhem Mulher e Teologia, arroba One Way Jesus Oficial, que também tá aí embaixo. Participe com a gente, né? Curte e compartilha. Curte e compartilha. E assim, eu tava até falando com a pastora Ju, as mulheres querem a minha pastora Ju chorar, hein? Então, elas precisam fazer coisas emocionantes. Hoje ela riu muito. Hoje ela chorou de rir. Mas não deixou. Nós três. Choramos. Choramos. Choramos aqui. Choramos de dar risco. E agora, vamos pro nosso grito de guerra. Estamos preparados. Sabe por quê, mulheres? Porque uma teologia forte faz mulheres fortes, né? Então, vamos lá? Um, dois, três. Mulher e Teologia! Mulher e Teologia!